Olá, eu me chamo Igor, eu sou auxiliar de sala de leitura da Biblioteca da Fábrica de Cultura de Sapopemba e eu estou aqui agora para fazer a atividade Curta com Bate-Papo 1-800-273-8255 e esse Curta vai ser baseado no vídeo clipe oficial musical que é do Logic, um feat da Alessia Cara e o Khaled e esse número que eu falei e vou repetir agora 1-800-273-8255 é um número sobre a prevenção do suicídio nos Estados Unidos é um número que você liga quando você está no seu limite muito desesperado vai aí o Curta para vocês 1-800-273-8255 no começo do clipe você já viu um menino rodeado de crianças rodeado de amigos mas que se sente muito sozinho, desconectado chega no ensino médio, ele tem um super amigo eles têm até um toque bem maneiro e o tempo inteiro do clipe você vê ele fugindo ele correndo desde o começo desesperado, desesperado, chorando o pai dele acaba pegando uma revista masculina com ele nas coisas dele e ele vai para a casa do seu amigo saiu de casa depois que o pai dele pegou essa revista o que dá para entender é que ele é um homossexual o vocal dessa música a voz da Alessa, cara, ele é muito forte é uma voz muito tocante a melodia da música tem um timbre muito triste um toque assim um toque assim desse piano e o rap do Logic é incrível, né? então depois que ele sai da casa do amigo ele não volta para casa ele se esconde e o quanto ele fica desconecto da escola porque aí ele percebendo a sexualidade dele ele preferiu sair de casa ele começa a passar bullying na escola e isso não ajuda em nada ele começa a dormir na escola no colégio e é lindo quando o professor dá um lanche para ele e abraça ele porque eu acho que quando essas pessoas chegam nesse ponto de sentir que não tem ninguém para ampará-la para ajudá-lo o desespero é tão grande e ver alguém ali que percebeu mano, entre vários alunos percebeu que ele estava passando e dar o lanche e mais importante ainda dar um abraço e ligar para o pai dele para falar para o pai dele aí logo em seguida vem uma cena que é muito pesada nesse vídeo que é que ele acha uma arma acho que é na casa do pai dele e ele vai tentar se matar é muito pesado mesmo me emociona assim e essa cena do quarto ele com a arma você vê que é um desespero a pessoa não quer não quer mas ela quer se livrar dessa dor quer se livrar de quem é o corpo que tem a sexualidade que tem e fica essa respiração afobada a cena dele correndo na escola ele no carro sentindo a brisa é muito forte essa cena é um clipe que daria um filme logo a metragem e no vídeo ele tendo outras dessas crises ele liga para esse número que é o número da música e mostra o quanto é possível o quanto tem gente para ajudar e conversar com você e o final do clipe é lindo porque ele se aceita o pai dele mostra que ele vai estar do lado dele sempre e ele forma uma família eu acho que isso é muito importante eu acho que esse clipe ele tem um avanço ele tem uma fotografia linda ele tem um roteiro de filmagem que mostra o desespero mostra o quanto você passa por um negócio aí você vai para outro lugar e acontece coisa ruim para você de novo e você vai para outro e nada ajuda da nada se resolve você chega a querer fazer uma loucura e não querendo julgar porque você sabe que a pessoa só quer se livrar de toda essa dor quer ser quem ela é o nome da música né que é esse número eu acho muito importante né e mostra no clipe como conversar ajuda agora eu vou falar um pouco da letra da música né da tradução que começa se eu estiver para baixo eu tenho levado o meu tempo eu sinto que estou fora da minha mente parece que minha vida não é minha e daí quando vai já logo para o refrão é eu não quero estar vivo eu não quero estar vivo eu só quero morrer hoje eu só quero morrer hoje e me deixe dizer o porquê né eu acho que eu só quero morrer hoje eu só quero estar livre eu só quero parar de sentir essa dor e ser quem eu sou tudo está outra merda que eu estou falando eles pensam que sabem tem orado por alguém para me salvar ninguém é herói e minha vida não importa mesmo eu sei disso eu sei disso eu sei disso eu estou sofrendo no fundo mas não pode mostrar eu nunca tive um lugar para chamar de meu eu nunca tive uma casa ninguém ligando para o meu telefone onde você esteve onde você está o que está em sua mente dizem que cada vida é preciosa mas ninguém se ninguém se importa com a minha é a minha primeira respiração quando sua cabeça tem estado se afogando debaixo d'água e a leveza no ar quando você está lá peito a peito um amante está segurando pelo longo caminho o vento a luz as coisas mais escuras quando você olhar para o seu reflexo aí vem uma parte né que eu sei onde você esteve onde você está onde você vai eu sei que você é a razão de eu acreditar na vida e que um dia sem um pouco de noite eu só estou tentando lançar um pouco de luz pode ser difícil pode ser muito difícil mas você tem que viver agora você tem tudo para dar certo agora então na própria letra da música vem essa luz né vem alguém para levantar como se fosse você conversando com alguém e alguém falando isso para você aí depois vem eu finalmente quero estar vivo eu não quero morrer hoje eu não quero morrer a dor não machuca o mesmo eu sei a pista que viajo parece sozinho mas eu estou movendo até minhas pernas desistirem e vejo que as minhas lágrimas se derretem na neve mas eu não quero chorar eu não quero mais chorar eu quero sentir vivo eu nem ao menos quero mais morrer eu não quero é lindo, é muito lindo está aí o clipe, está aí a música e uma ficha técnica para vocês sobre o vídeo é esse número que é 1-800-273-8255 é uma canção do rapper americano Logic e o título da canção é o número da Central Nacional de Prevenção do Suicídio nos Estados Unidos que funciona 24 horas que nem tem o nosso aqui que é o CVV que tem chat e você pode ligar que também funciona 24 horas e o número é 1-88 e o desempenho no impacto dessa música de acordo com a Central Nacional de Prevenção do Suicídio que é o número da música nas três semanas seguintes após o lançamento da música as ligações cresceram em 27% acessos ao site de 300 mil a 400 mil acessos mensais o diretor da instituição afirmou que após a performance no MTV Música Awards 2017 que foi lindo eu assisti ao vivo e foi espetacular me arrepiei a apresentação inteira as ligações subiram em 50% olha só a mudança brusca no número foi o resultado da performance de Logic Khaled e Alessia bem como o discurso da Kesha no dia da apresentação e claro que não podia ficar sem ganhar um prêmio esse clip e ele ganhou o vídeo do ano que foi o vencedor do principal troféu da noite que deu o prêmio de vídeo do ano na premiação e arte rádio MMVAS de 2018 e esse foi nosso curta com bate-papo se você tá aí na quarentena mauzão né, um pouco triste pra ler conversa com alguém isso é muito importante e se você escolher a opção de ir e ler temos e-books das bibliotecas das fábricas de cultura é só você acessar o link que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês e escolher entre livro infantil, juvenil e adulto e pode baixar quantos quiserem porque é tudo gratuito beijo tchau tchau